Tô aqui com o Vinícius, jogador do Comando S, que hoje conseguiu uma grande vitória 2x0 contra o Projeto L10, aqui pela final da Supercopa MV Esportes de Futsal Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi essa partida e a sensação aí de conquistar esse título A sensação foi ótima, todo time jogou bem, todo mundo jogou ótimo O que você acha que o time fez tão bom aí pra conseguir sair daqui com esse título? A gente conseguiu aproveitar, fazer passe, bom O que você achou aí da sua atuação foi bem? Eu acho que sim Mostra aí a medalha pra gente Vai querer dedicar a medalha aí pra quem? Meu pai Tá dedicado então, parabéns pro seu time e boa sorte nos próximos campeonatos É campeão! É campeão! É campeão!